Oi, friends! Fala aí sozinha. Oi, friends! No vídeo de hoje nós vamos ranquear crushes famosos. Não é que a gente namoraria eles, nem nada do tipo. Alguns sim, alguns sim. Não, acho que os meus não dá. Gente, os que eu separei tem uma diferença de idade muito grande, sabe? Todos? Os meus tem uma diferença de idade também, que não seria namorável, sabe? Mas assim... Enfim, gente, a gente também colocou vários que a gente socha, tipo, bonito, sabe? Mas as outras que eu peguei são atores e, tipo, eu peguei na fase que eles eram mais novos, assim, sabe? Mas, Andy, deixa o seu like e acompanha o vídeo aí. O primeiro que eu tenho é o Andrew Garfield. Nossa, ele é muito bonito. Gente, ele fez a mãe-aranha. Um deles, né, porque tem vários, ele fez a mãe-aranha. Gente, que cara gato. E é o melhor a mãe-aranha, tá? Calma. Com quantos anos ele tá hoje em dia? Nem idade. Legal. Bom, enquanto isso, tá empenitado, né? Porque... Não é sentinho. Aquele que fez pra trazer os garotos que já veio. Esse tá no meu também. Tá também? Tá. Ai, ele é muito bonito e ele parece ser muito fofo. Muito. Eu vi um vídeo de uma mulher falando que ele ajudou ela a tirar a mala ali do avião. Tipo, casualmente encontrou ele. Casualmente encontrou ele. Que incrível. Tá. E ele é muito bonito. Muito. Andrew. Não sei. Entre os personagens, acho que eu prefiro o que o Noah faz. É. Ele na frente, Noah. Eu acho que o Noah na frente. Tá, Noah tá ganhando. Primeiro Noah, segundo Angra. O nome do ator é Xolo e ele fez o Miguel de... O que foi isso? Eu acho que eu coloquei ele também. Gente! Calma. Cara! É que eu acho que é Xolo, o marido do Emma. Aham. Eu coloquei ele. Eu não sabia que você ia se assustar. Cara, é porque, gente, tá tendo barata aqui em casa. E cada vez que alguém dá um grito, eu acho que é isso. E eu tenho favor de barata. Ele fez o Miguel de Hens em Cobra Kai. Muito bonito. Porque a Manu não conseguiu terminar a frase, né? Primeiro ele. Primeiro. Aryan Sinhadri. Não sei como se pronuncia, gente. Mas ela que fez o... O menino lá em Mr. Jackson. Ah, eu sei. É Cugê da Cugê, não. Gruber. Gruber. Nossa, ele é muito bonito. Ele é muito bonito. Também não sei como se pronuncia, então eu vou falar Miguel, tá? Mas Xolo. Eu não sei como... Se pronuncia, Xolo? Xolo. Você parou pra ouvir? Sim. Sim. Nunca eu passo vídeo dele pra você? Não, já passou do Miguel, né? Porque... Não, e pra mim já passou do Xolo. Então, eu conheço mais o Aryan do que o Xolo. O Aryan tá primeiro. É. Mas a gente tem que concordar? Eu acho que seria bom, né? Ah, e pra mim o Xolo tá na frente. Eu acho o Xolo mais bonito que o Aryan. Mas eu acho de personalidade que o Aryan eu conheço mais. Como que você vai saber a personalidade? Você deve ter visto três vídeos dele na real. Do Aryan. Eu vi mais? Tá, eu nunca vi vídeo do Aryan nem do Xolo. Tá, vai ser o Xolo em primeiro, hein? Aston Kutcher. Para. Calma. Repete. Aston Kutcher. Quem ele fez? Eu não sei com nomes, né? Você sabe. Eu sei quem é, eu só não sei de nome. Né? Ele que fez. Ah, o que fez é feito a borboleta? Meu Deus, ele é lindo. Né? Ai, que ele... Nossa, ele é muito bonito. Quantos anos ele tem? Ele tem 1,90 de altura. Nossa, eu amei. Quantos anos ele tem? Mas após tem nada. Ele tem 46. Não, só que eu coloco ele mais novo, entendeu? Eu coloco ele mais novo. Ele vai rejuvenescer. Não, mas tipo, eu tô falando da Stone Kutcher, quando ele era mais novo mesmo, sabe? Primeiro. 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 Entendeu seu sem querer? Você colocou o Dylan O'Brien? Eu coloquei ele também lá. Dylan. Eu acho que é Dylan. Eu também coloquei o Dylan O'Brien. Primeiro. Dylan. Não, eu prefiro a Stone Kutcher ainda. Você já viu o vídeo da personalidade do Dylan O'Brien, né? Ah, a gente não ia não levar em conta a personalidade? Não vamos levar em conta a personalidade. Tá, eu achei que a gente tava levando em conta a personalidade. Tipo, literalmente só, beleza? Eu achei que a gente não tava levando em conta. Eu não sei a personalidade de ninguém. Eu sei mais ou menos a personalidade, entendeu? Então é melhor tá. Não vamos levar em conta a personalidade. Tá, pra mim, a Stone Kutcher primeiro, Dylan O'Brien, o segundo. Gente, Dylan O'Brien ainda muito linda. A gente viu ele no chingou. Rude Pankham, não sei como você fala. Rude Pankham. Rude Pankham. Ah! Gente, ele é lindo. Muito lindo. Não, a Stone Kutcher tá na frente. Não. Não. Sim. Qual a altura dele? Você vai ter que chutar. 1,78. Não. Mais ou menos. 1,83. Calma. A Stone Kutcher. Tá bom. A linha do primeiro. Nicolás Chaves. Ele fez o Lion. O de monstros. Meu Deus, ele é lindo. Muito. Calma, a gente tem ali no top 3. Nós temos. O que nós temos? Nós temos em primeiro lugar. É Stone Kutcher. Aí depois o Dylan O'Brien. Depois o Rude. Rude, sei lá. Ai, eu devia ter ouvido a pronúncia do Inhomis Andes. Aí depois vem o Cholo. E depois vem o Arion. Calma, o meu assentínio ficou onde nesse meio? Ele tem que tá na frente do Cholo, né? Tem que. Tem que. Quem é Cholo mesmo? É o Miguel. Depois a gente ranqueia tudo então. Vamos só falando assim, tipo, qual a gente acha, mas a Marta que poderia estar. Ah, o Miguel. Isso. Quarto. Muito bonito. Quarto é terceiro pra mim. Drew Stark. Ah! Primeiro. Meu Deus. Segundo. Você quer deixar o cara na frente pro resto da vida, não coloca, né? O Drew Stark. Deixa eu te mostrar uma fotinho dele pra você relembrar os bons momentos. Tá, de Buzz Cut. De Buzz Cut, tá? A altura, a altura, a altura dele. O de 88. Ai, eu tô na dúvida. Eu adoro o Weston Cut. Só, depois a gente decide assim como. Tá, mas ele tá ou em primeiro ou em segundo. Primeiro ou em segundo. Michael B. Jordan. Eu coloquei ele também! Mentira, colocou? Coloquei. Terceiro. Terceiro. Gente, ele é muito, muito lindo. Nossa, eu adoro ele. É impressionante. Muito obrigado. Terceiro. Uhum. Eu acho que é o primeiro que a gente realmente não fica discutindo assim e concorda mesmo. Gente, ele tem que ficar em terceiro. Tem que ficar. Aiden Gallagher. Não sei como você conhece. Ele fez o símbolo do Pai de Umbrola Academy. Mas eu não acho ele o mais bonito assim, sabe? Não, eu não acho mais bonito. Eu acho que pode deixar ele lá mais pro cesto. Eu acho que ainda mais embaixo tem muito nome. Tá. Pra mim, ele pode ficar lá embaixo. João Guilherme. Ele é muito lindo. É o primeiro brasileiro que a gente fala? Eu acho que é. Quarto. Quarto. Muito bonito. Muito bonito. Quanto de autores João Guilherme tem, gente? Ah, mas nele não muda. Não, mas eu tô curiosa. Nele tudo bem. É igual o Bruno Mars. É o João Guilherme, né, gente? Exato, igual o Bruno Mars. Ele tem 165, mas não muda em nada. É o Bruno Mars. Ele tem 70? Ah, tudo bem. Ele continua em quarta. O PA. Ah, o que participou do BBB e tal. Nossa. Eu acho ele muito lindo. Só que eu também não sei a personalidade. Eu sei que ele participou do BBB. Nossa, mas ele é muito bonito. Muito bonito. Ele tinha que estar em cima também. Ele tinha que estar em quarto. Só que a gente acabou de colocar o João Guilherme em quarto. Quinto. Em quinto. Tá. Tá em quinto. Gente, ele é muito bonito. Ele é muito bonito. Não pode dar primeiro lugar pra todos, não? Assim? Hum, só de dúvida. Eu acho que eu não me importava da gente criar essa regra. Não, eu acho que a gente tem que estar em primeiro. Joe Cary. Não sei como se pronuncia. O Steven em... Steven, Steven. Sei lá. Em Stranger Things. Ah, nossa. Achei ele muito bonito. Ele é muito bonito. Muito, muito bonito. Só que eu ainda prefiro os que a gente já falou. Eu também prefiro eles. Então ele fica mais embaixo. O que estava lá embaixo? Ah, acho que ele fica na frente do Layden. Fica, fica. With Partridge. Sei lá. Aquele que fez o filme lá, The Nola. Ah, The Nola. Ele é muito bonito, tá? Ele estava namorando com o Oliver Rodrigo. Eles ainda estão namorando, gente? Não sei. Gente, a gente viu. Eu acho que ele estava namorando com o Oliver Rodrigo. Ela é uma cantora. Só que a gente não acompanha muito ela, sabe? Então eu não tenho muita certeza. Nossa, mas ele é muito bonito. É, ele é muito bonito. Ele tem que estar mais em cima. Deixa eu falar o último agora. Fala. Oh, Christopher's The Nola. Gente, achei ele muito bonito. Ai, muito bonito. Muito bonito. Para mim ele é o mais bonito entre os três. Não, eu estou na dúvida. Entre os três, tem. Como assim entre os três, tem? Quais três? Tem muitos três? A gente falou uns 20 caras. Os irmãos dele. Ah, tá. Perdão, eu percebi que muita gente não vai saber quem é. Ah, os estorniolos triplets. Eles são trigêmeos. Eles são trigêmeos, mas eles são americanos, sabe? E eu gosto muito da personalidade dele. Porque ele tem aquela vibe de... Quinta série. De criancinha, assim, de criança que não consegue ficar parada. Essas coisas assim. Se o P.A. estiver mesmo em quinta, ele tem que estar em sexto. O quê? Só em sexto? O que é isso? Porque tem um monte bom. Faltou o Jacobi Lorde. Ah, e é o que fez o Noah. É. O Noah em Barraca do Beijo. Gente, pra quem não sabe, é ele, que a gente é viciada no filme Barraca do Beijo. Ele também fez euforia, né? Uhum. E ele participa desses dois que a gente falou. E ele é muito bonito. Ele é muito bonito, gente. Falamos todos os nomes, agora a gente vai se organizar pra ver aqui, entendeu? Em primeiro lugar, a gente não conseguiu escolher. Então ficou o Drew Stark e o Weston Kutcher. Segundo lugar, Michael B. Jordan. Terceiro lugar, João Guilherme. Quarto lugar, Dylan O'Brien. Quinto lugar, Andrew Garfield. Seisso lugar, o Christopher Sterniolo. Sétimo lugar, o Nicholas Alexander. Dele, Alexandre, sei lá. Chaves? É, é porque eu não comprei o resto. Sete. Oitavo. Oitavo lugar, Noah Centineo. Nono lugar, Jacob Elord. Décimo lugar, PA. Décimo primeiro, Ruth. Ainda acho que ele ficou muito embaixo. Muito embaixo, né? Muito bonito pra estar embaixo, assim? Não, porque tem muita gente muito bonita. Ninguém merecia ficar embaixo. Ele tá muito embaixo. Esse era o quê? Tá vendo? A gente foi com o décimo segundo. Décimo segundo. Vamos confiar na Nick. Décimo terceiro, o Xolo, que fez o Miguel Dias. Não, ele é o décimo segundo. Ah, décimo segundo, o Xolo, que fez o Miguel Dias. Décimo terceiro agora, né? O Luiz Barthrasse. Alguma coisa assim, não sei. Diz que dá pra pesquisar o nome. Décimo quarto, é isso? O Arian, Eglian, não sei. Em, em algum lugar aí no nosso ranking, Tá o Joe Keery. E no último lugar, a Eden Geller. Que também não podia estar em último lugar, que é muito bonito. Não merecia. Nenhum desses aí merecia o último lugar. Não, ninguém merecia. E todos mereciam o primeiro. Mas o Weston quer. É o Drew Starr. Que que é isso? Vamos fazer um parouio só pra ver quem venceria? Vamos, tá? Sim, tá? Ah, é o Drew Starr. Não, a gente disse quem venceria. É uma hipótese. O Drew Starr que venceria. Mas o Weston quer estar em primeiro. Fazer o quê, né? Não, o que é isso? Lembrando que isso daí, gente, é uma brincadeira. A gente não namoraria nenhum deles. E tem o lance da diferença de idade. Muitos deles são mais velhos. Mas é mais um precipitício mesmo. Mesmo os que tenham na cidade, a gente gostaria de conhecer antes de namorar qualquer coisa, gente. Como se a gente fosse namorar algum, né? Mas só explicando pra vocês entenderem que, tipo, esses que são bem mais velhos, que têm uma diferença de idade e tal, a gente nunca namoraria eles. É só os que a gente acha bonitos, assim, e fica nossa. Eu acho que ainda deve ter faltado nomes bons, sabe? Cara, faltou muito nome de homem bonito. Coloquem o crush famoso de vocês nos comentários. Bom, mas foi isso. Esperamos que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!